Boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Eu volto a falar ao vivo aqui do Palácio do Planalto. Nesta quarta-feira de cinzas, o presidente Jair Bolsonaro realizou despachos aqui no Palácio do Planalto e participou de reunião com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno. Mais cedo, antes de vir ao Palácio do Planalto, na saída do Palácio do Alvorada, o presidente parou para falar com os turistas que estavam em frente à residência oficial, tirou fotos e cumprimentou o público antes de seguir para o Palácio do Planalto. E por falar em turistas, muita gente aproveitou para viajar nesse feriadão de carnaval. E para quem ainda vai pegar a estrada, a Polícia Rodoviária Federal está com a Operação Carnaval 2019, que começou no dia 1º de março e vai até às 23h59 de hoje. O objetivo da operação é diminuir o índice de acidentes nas estradas. Vamos saber mais na reportagem de Luana Karen. Para a festa não terminar mal, todo o cuidado na volta para casa é pouco. Geraldo pega a BR-040 quase todo dia e acha importante o aumento na fiscalização. Praticamente todo dia eu pego essa BR aqui. É uma BR muito complicada, que sempre tem muitos acidentes e tudo. Então, acho muito válida essa fiscalização aqui. Neste feriadão, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização em Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Bahia. Estados onde, no último carnaval, aconteceram 40% dos acidentes de trânsito registrados no país. Na fiscalização, foram usados mais de 1.500 bafômetros, 600 motociclistas e mais de 2 mil viaturas, além de vários radares móveis. A gente está atuando com reforço no policiamento justamente para que a gente consiga reduzir esses números e a gente tem tido êxito nessa forma de abordagem. A ideia é combater práticas como o excesso de velocidade, a ultrapassagem em local proibido e a união de dois velhos conhecidos, o álcool e a direção. Durante a abordagem da PRF na BR-040, nossa equipe registrou este motorista sem carteira, fazendo transporte irregular. E o melhor jeito para terminar a viagem de forma tranquila é seguir as dicas da Polícia Rodoviária Federal. A gente orienta os condutores a, primeiro, respeitar a sinalização, também não dirigir embriagado e dirigir com prudência. Tudo que é feito para estar melhorando a segurança dos motoristas e toda a segurança de todos que estão transitando é sempre válido. Portanto, para você que ainda vai pegar a estrada, dirija com cuidado e faça uma boa viagem. Agora nós vamos a São Paulo falar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem mais informações. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Pablo. Os candidatos que concorreram a uma vaga no programa Universidade para Todos, o ProUni, tem até sexta-feira para se inscreverem na fila de espera. Podem participar os candidatos que não foram selecionados em primeira ou segunda chamadas no ProUni na primeira edição de 2019. A lista com os aprovados deve ser divulgada na segunda-feira, 11 de março. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais aos estudantes brasileiros que ainda não têm um diploma de nível superior em faculdades e universidades privadas. Para efetuar a inscrição na lista de espera, o candidato deve acessar o sistema do Ministério da Educação pela internet utilizando a senha de inscrição no Enem. O endereço é siteprouni.mec.gov.br. E o Ministério da Saúde decidiu incorporar a vacina pneumocócica conjugada 13 valente em pacientes de risco que forem tratados dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. A decisão vale para pessoas atendidas nos Centros de Referência Imunobiológicos Especiais, conhecidos como CRI. Serão beneficiados com a vacina quem recebe tratamento para HIV, AIDS, câncer e os transplantados de medula óssea e de órgãos. A vacina previne doenças pneumocócicas como meningite, pneumonia e otite média. Vamos agora à Brasília com o repórter Gabriela Noronha, que tem informações sobre a declaração do Imposto de Renda. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Ricardo. Uma boa tarde a todos. Olha, a declaração do Imposto de Renda 2019 começa nesta quinta-feira, dia 7 de março. E os contribuintes devem ficar atentos porque este ano o prazo é menor e vai até o dia 30 de abril. Quem tem mais informações para a gente sobre o assunto é o Supervisor Nacional aqui do Imposto de Renda, Dr. Joaquim Adi. Olá, Dr. Joaquim. Além do prazo agora que é menor, quais outras novidades a gente tem aí para falar para o contribuinte este ano na declaração do Imposto de Renda? Na verdade, a Receita considera que este prazo não é menor porque disponibilizou já o programa no dia 25 de fevereiro. O contribuinte certamente que quer entregar amanhã, a partir das 8 horas, já preparou a sua declaração e não perdeu tempo. Agora, quem está obrigado a entregar a declaração é quem obteve rendimentos tributáveis em 2018 acima de R$ 28.958,70. Também aqueles que tinham patrimônio em 31 de dezembro acima de R$ 300 mil, que obtiveram rendimentos isentos também em 2018 acima de R$ 300 mil. E para quem não quer correr o risco de cair na malha fina, a temida malha fina, tem que prestar atenção em alguns detalhes, como, por exemplo, quais são as deduções legais? Na verdade, o contribuinte precisa sempre olhar bem a sua declaração, não esquecer de incluir rendimentos tributáveis, especialmente uma segunda fonte, que é muito comum esquecer, e também as deduções que ele tem direito, que são as despesas médicas, sem limite. Ele pode também direito a um dependente, R$ 2.275,08. Também despesas com educação por dependente, R$ 3.561,75. E ainda ele deduz a contribuição social, que ela também não tem limite, exceto a contribuição de previdência privada. Esse limite é de 12%. Além de deduzir também a contribuição de empregada doméstica. Uma outra dúvida comum é a respeito do modelo. Qual é a melhor? Se é a simplificada, se é o modelo completo. Cada pessoa, vale para cada caso? Como funciona? É, na verdade, vale para cada caso. E o programa da Receita auxilia sempre quem está elaborando a declaração, prestando todas as informações. Ele tem sempre à esquerda, embaixo no programa, a informação quanto é que é o imposto, pelas deduções completas, ou utilizando o desconto padrão. Então, ele vai comparar. Se ele tiver despesas maiores do que aquele limite de que ele tem direito, de 16 mil, pouco mais de 16 mil, ele opta pelas deduções, utilizando todas as suas deduções que ele tem direito, se elas forem maiores do que este valor. Doutor Joaquim, tem bastante detalhe, né? Quem tiver alguma dúvida, pode entrar no site da Receita, tem um telefone para atender. Quem tiver dúvida ainda a respeito da declaração, onde pode procurar? Bom, a Receita procura colocar todas essas informações no programa. Ele tem uma ajuda no programa que esclarece esse preenchimento. Ele ainda tem, na página da Receita, ele ainda tem um perguntas e respostas, que se essa dúvida for mais difícil, pode não estar no programa, situações muito especiais, ele procura perguntas e respostas. A gente não aconselha, nessa época, se dirigir à Receita Federal para tirar dúvida, exceto se esgotarem essas alternativas que ele tem de tentar esclarecer sua dúvida. Também não pode deixar para a última hora, né? Fizer quanto antes, melhor. É, perfeito. Quem deixa para a última hora, né? Para fazer a declaração, ele corre aquele risco de não encontrar documentos, entregar a declaração errada e fica sujeito à multa, né? Por atraso na declaração, que ela pode ser pesada, que é de 1% ao mês sob o imposto devido. Certo. Obrigada, doutor Joaquim. E olha, a Receita Federal espera receber este ano mais de 30 milhões de declarações. E a declaração pode ser feita e baixando o programa gerador de declaração no site da Receita ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e para smartphones. Lembrando que o prazo vai do dia 7 de março até o dia 30 de abril. E nós ficamos por aqui. Mais informações você acompanha na nossa programação ou pelas nossas redes sociais e também pelo YouTube. Fique com a gente na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.